Música Estamos aqui na FITUR, uma das maiores feiras de turismo do mundo. Infelizmente esse ano o Brasil não pôde comparecer, mas estamos aqui marcando presença, articulando, enfim, fazendo o que podemos fazer para que a retomada seja o mais rápido possível no nosso país. O turismo se recuperando a pleno, você vê uma feira internacional já com altíssima aceitação, com uma grande quantidade de público presente, e é isso aí, o turismo vai voltar e será um dos maiores motores da economia do mundo, porque é uma economia limpa. Música 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 Música